Apertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. Houve um ato dos moradores da PINVEST com relação àquela praça, isso aí já foi pauta, nós conversamos inclusive no programa sobre isso, o que é possível fazer a partir de agora? Eu acho que a pessoa que entra aqui com a ideia de modificar o cenário, não consegue modificar um cenário geral. A primeira é o seguinte, uma praça imensa, dentro de um lugar errado, onde não tem a mínima estrutura de ser um loteamento, e que agora chega um gestor, depois de 20, 30, 40 anos, e o pessoal quer a arrumação imediata, quer o primeiro mundo imediatamente, e não funciona assim. Porque ali tem um acordo com o Ministério Público, anterior ao promotor que está aqui, onde havia um roubo de areia muito extenso ali, o pessoal cava aqui, abre o buraco ali, nós colocamos galhos de árvores, tapamos esses galhos de árvores, o cara vai lá e abre outro buraco, nós estamos cobrindo isso aí. Há uma cultura aqui em Tapes desordenada de poda de árvores, fazem poda de árvores a qualquer momento, e nós estamos pretendendo fazer uma lei que restringe os meses de poda, inclusive para ter organização, porque é desorganizado mesmo. Todo mundo acha que tem o direito de podar e jogar na sua frente, ou contratar qualquer carroceiro e jogar em qualquer lugar. Tem o local ideal para colocar. Eu estou pensando em não penalizar mais o carroceiro. Penalizar o cara que contrata o carroceiro errado. Porque não dá mais para aguentar isso, e esse tipo de pressão não me afeta. Porque eu vou continuar fazendo o que é preciso. Se eu tenho dinheiro para fazer saúde, educação e assistência social, vai continuar sendo isso aí o meu item. E me troquem lá em 2020 por alguém que vai fazer, arrumar praça e vai abandonar a saúde. Enquanto eu tiver dinheiro para fazer saúde, eu vou fazer saúde, educação e assistência social. O dia que eu tiver dinheiro para arrumar perfeitamente a praça do loteamento Tejado, que é uma imensa praça também, igualzinha aquela lá, entendeu? Claro, lá não tem roubo de areia, porque é saiba, mas se fosse areia, roubavam lá também. Mais perto. É, mais perto, inclusive é uma praça imensa, que tu não tem a dimensão de fazer o que tu quer. Eu queria que fosse um sonho de praça, em todas as praças, mas não posso. Se tu olhar os brinquedos da praça nossa ali, são antiguíssimos. E aqueles brinquedos continuam ali, porque eu não tenho dinheiro de trocar os brinquedos da praça do jeito que eu queria também. Então eu não tenho perfeição aqui de dizer que eu vou fazer tudo ao mesmo tempo e essa pressão não vai me pegar.